Como é que é meus putos de vaca? Estamos aqui para mais um vídeo e vocês estão-me a ver que eu já me estou a rir. Se eu me estou a rir é porque há coisas boas para o nosso Evolution. Pois é, olha o que a gente tem aqui. Uma caixinha da Varex, outra caixinha da X-Force, X-Force Varex. Ou EVO 8, e tem isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Ou seja, temos aqui coisinhas muito boas para o nosso Evolution, que eu vou fazer já o unboxing já de seguida e vocês já vão ver o que é. Agora, pergunto a vocês, mas ó Iuro, já tens o alerão e se não estava aí, o que é que se passou? Apareceu aí? Eu vou querer documentar tudo e aqui está a documentação. Pois é, este alerãozinho veio de um seguidor e de um rapaz que eu já fiz vídeo do carro dele no canal. Ora, vocês lembram-se daquele Subaru da Bracardox, aquele o mais forte, o Subaru mais forte que eu andei até hoje, vocês sabem qual é, de certeza. O rapaz tinha lá este alerão e disse, Iuro, não compres que eu tenho aqui um, não preciso dele, eu ofereço. Eu já lhe agradeci mil e uma vezes, mas mais uma vez aqui em vídeo, pá, obrigadão, já está cá montado. É, mas depois, ele mora na Suíça, depois tínhamos a dificuldade de fazê-lo chegar cá. Aí eu fiz um post no Instagram, outro seguidor disse, não te preocupes que eu vou a Portugal, eu passo no rapaz, está já mesmo aqui à beira e levo-te o alerão. E assim foi, o rapaz trouxe-me o alerão, está aqui, ele era cinzento, não era assim preto, isto já foi invenções minhas, vocês agora estão dizendo, ó Iuro, isto está com uma pintura um bocado manhosa. É pá, pois é, o carro também está assim um bocado manhoso, eu resolvi pintar o alerão também um bocado manhoso, não foi uma pintura alta, não foi nada, foi pintura Iuri francês, toma-la outra vez. Depois, quando o carro for todo pintado, aí sim vamos ter o alerão com uma pintura, como deve ser. Por agora, como o carro está a baço, o alerão também está a baço, olha, fica a condizer. Mas pronto, sim, já temos aqui o alerão e agora vamos fazer o unboxing destas coisas. Ora, então vamos lá fazer o unboxing do material que chegou da Varex, da X-Force Varex, e nada melhor que fazer o unboxing aqui fora, ou pega o nosso Evolution, até porque o que chegou não vai caber lá dentro do meu bunker, então junta-se útil ao guardável. Temos um cenário má bonito e temos espaço para desempacotar isto. Ora, nesta caixa o que é que temos? Temos um suporte deste cabo, temos a ligação elétrica, como sempre nas nossas panelas Varex, a ligação elétrica com o cabo, depois a gente pode pôr direto ou não, mas aqui está o receptor, os comandos e o cabozinho, faz sempre falta. Aqui temos a respectiva junta e os parafusos. E agora aqui temos a nossa poderosa Varex. Com a panela já cá fora, este é o modelo VMK21300, sempre aqui, a original, Varex, com um número patenteado, tudo como deve ser, não é as réplicas, é as originais. Ela é uma de 63, como vocês veem, tem aqui uma grande a boca e ali dentro tem o buraquinho de onde sai quando a gente tem a válvula fechada. A aberta ela sai toda direta, fechada, anda aqui ou um zigzag, de modo a ficar mais silencioso. Aqui é onde a gente vai ligar a cabelagem, depois liga isto dentro do carro e regula com o comando. Temos aqui a Varex para o Evo, a panela final. Mas não foi só isto que veio, calma. Aqui nesta grande caixinha, se eu conseguir abrir sem fazer disparar, temos o restante material, igualmente de qualidade, e igualmente da onde? Da nossa X-Force. É melhor pôr a caixinha aqui do lado, porque isto é muita coisa, nem sei se vai caber aqui em cima, mas vamos abrindo e vamos ver. Ora, aqui o que é que a gente tem? Temos a ponteira para a panela. Ela vai apertar aqui e temos... Vocês já vão achar que aquilo é um acabamento? Não, tem aqui a ponteirazinha gravada aqui, X-Force. Temos aqui a ponteira. Agora aqui dentro temos a restante linha. Eu se calhar vou já tirar daqui os plásticos todos, porque isto cá me inspira que vai dar uma trabalheira dos diabos. Então eu se calhar vou já tirar estes plásticos todos e é mais fácil mostrar-vos isto já sem plástico. Bem, já temos aqui as pecinhas todas sem as proteções, que vieram bem protegidas e deu-me uma trabalheira tirar aquilo dos diabos. Então o que é que a gente tem aqui? Para você, para começar, vocês vão já ver estas soldaduras. E pronto, lá está. É o material original. Vá, é que sei nem sempre onde é que é de começar. Mas vá lá. Temos aqui a parte que vai ao turbo, ok? Aqui com as soldadurasinhas todas, a parte que vai ao turbo. Depois, deve ser para aqui, temos aqui, deve ser isto, deve ser isto. E olha, não ponhas água, não metas água. Temos aqui o downpipe, que vai sensivelmente até à zona do catalisador. Deixem-me pôr isto aqui, para a gente não se perder. Que vai sensivelmente até à zona do catalisador. O catalisador este que está aqui, com a furação para pôr as sondas, tudo certinho e direitinho, com estas soldaduras fantásticas, não é? Não há hipótese. Depois, temos aqui a continuação. Esta é a panela do meio, digamos assim, a panela intermédia. Que vai depois fazer a ligação à final, que vocês viram no início do vídeo. Agora, aqui no meio, se não estou em refalte, este aqui, pelo que me parece, é o que vai encaixar aqui neste, para fazer a continuação. E depois leva uma braçadeira que está aqui, ok? Se eu estiver errado, vocês corrijam nos comentários. Eu depois já vou ver bem, bem, bem como é que isto fica, depois, quando estivermos na instalação, não é? Mas, em princípio, será isto. Este aqui, está-me a parecer muito semelhante a este em medidas. Das duas, uma. Ou é para a gente ter, para andar, este é um cat de alto fluxo, e este deve ser para a gente andar direto. Das duas, uma. Ou é alguma peça que falta ali, que eu não estou a entender de onde, e assuma-me a culpa, ou então é uma peça mesmo para substituir o catalisador. Ou seja, se a gente quiser andar catalisado, usamos este. Se não quiser, usamos este. Como tem os dois a furação para a sonda, e o downpipe também tem a furação para a sonda, eu não creio que este carro tenha três sondas, portanto, este aqui, deve ser mesmo isto que eu estou a dizer, que é para andar com catalisador, ou sem catalisador, no caso da gente querer ir para a pista, não é? Se quisermos ir para a pista, usamos sem catalisador. Se quisermos andar na rua, usamos com catalisador, não é? Não é? Meninos, não é? É isso mesmo. Este aqui é o zig-zag, que me parece que vai ter a panela final, e depois encaixam na panela final que vocês viram, com esta ponteira que também vocês viram. E este é o material que a Varex enviou para o nosso Evolution. Para vocês verem como é que fica o escape final. Com a ponteira, isto vai ficar sensivelmente assim, encaixar aqui, e vai ficar sensivelmente assim, pois melhor encaixado, não é? Logicamente, mas vai ficar sensivelmente assim. E agora eu pergunto a vocês, mas o Yuri, se foi aí tudo parado, como é que isso aconteceu? Pois é, malta, vocês sabem que eu sou o vendedor das panelas da Varex, já há bastante tempo, e eles viram, eles veem os meus vídeos, não é? E viram que eu comprei um Evolution, a gente trocou uns e-mails, e eles decidiram enviar isto, para demonstração, para a malta que tem Evos, que eu quero comprar igual, saber aqui, o que é que eles têm, as opções que têm, e de forma a apoiar o conteúdo do Evo, eles decidiram, isto tudo, eu não paguei nada, foi 100% patrocínio deles, eles decidiram apoiar o conteúdo do Evo, o conteúdo aqui, do Zé Clouca, não é? Agora vocês têm que aguardar a montagem disto, quando for feita a montagem, vai ser documentado em vídeo, para vocês ouvirem o barulho, verem como é que está a funcionar, etc, vamos montar isto tudo, com muita calma, mas o unboxing está feito, o material já chegou, e eu acho que vocês gostaram, e eu então adorei, vai malta, fiquem bem, na descrição, eu vou deixar, o link da X-Force, mas independentemente de estar o link deles, vocês podem contactar, para comprar, estes produtos todos, pelo Facebook, Yuri Francesco Performance Part, sou eu o boss, não é? e tratamos das encomendas, e de mandar vir este material, ou outro material qualquer, da X-Force, da Varex, para vocês colocarem nos vossos carros, nos vossos bols, vai malta, fiquem bem, um grande abraço, e de mandar gás, não tem breve, bem, estava aqui já a editar o vídeo, e decidi vos mostrar, no site, mais propriamente no site da X-Force, onde é que vocês acham, vocês entrando aqui no site da X-Force, procuram aqui por modelo, ok, e vai-vos aparecer, as várias opções, que vocês podem, pôr no vosso carro, neste caso, eu escolhi aqui, o Lancer do 789, que é este bichinho aqui, e aparece aqui, este, estas opções, de escape sem válvula, temos aqui, escape com válvula, e pronto, e vocês depois escolhem, as peças que querem, com o catalisador, só escape, e depois de decidirem o que é que querem, vêm aqui ao Facebook, Yuri, fazer as performance parties, mandam uma mensagenzinha ao Yuri, dizem o que é que querem, e o Yuri consegue isto, que está aqui, e aqueles preços fantásticos, he he, vai, fique bem, mais um beijo, cantar, abraço, e eu ando a gás, meus potôs,